Segregação social, discriminação racial Taca mais fogo! Vamos matar mais game, front of the top, front of the top Vamos matar mais game Quero ver todo mundo aí de casa tacando mais fogo na Babilônia Taca mais fogo Yau, 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 yau Segregação social, discriminação racial Segregação social, discriminação racial Mesmo não querendo, nós temos um inimigo Tem viagem, tem festejito, leve ao abrigo Esse é o sistema Mas armaremos o nosso esquema Lutando com nossas próprias armas Dando lá no poder do inimigo E ajudar o povo a esquecer Que um dia ficou sem abrigo Debaixo da ponte Debaixo da ponte, com a cabeça da perna Cobertos com papelão Família sem ideias Em depressão, depressão, depressão Por essas ruptas, nos desenhos Nos pés e das altas marés Que tivemos que superar Ondas gigantes que batemos de frente Nos mostram nossa força E perseverança ao dar Não é timido com qualquer inimigo Eu confio na força do povo Que por enquanto está desunido Desunido Não é timido com qualquer inimigo Eu confio na força do povo Que por enquanto está desunido Desunido Segregação social Discriminação racial Segregação social Discriminação racial Segregação social Discriminação racial Segregação social Discriminação racial Abastalha e colonização Escravidão Globalização Ainda me lembro da Inquisição E da catequização dos índios Índios, oh Grupos de extermínio Tuk-tuk-tuk Nazistas, fascistas Não marras, não marras Não marras, não marras Não marras Fale do bem, faça o bem Acredite no amor E questione o que o sistema impõe E questione o que é Segregação social Discriminação racial Segregação social Discriminação racial Oi, oi Taca mais fogo na Babilônia Quem tá de casa